Não tem lugar para esconder, não tem lugar para morrer. A gente tem que fazer um jogo de jogo. Os verdes estão no caminho para pular, pular e pular, mas há um time que não vai cumprir, o time que atribui como o fogo. É o X-Men, o jogo de arcade, com o LROC617. Vá! Era exatamente isso. Vamos começar. É, pela qualidade do vídeo, é o remake, não é o de arcade mesmo. E o irmão de RGL e o irmão de Cipher. LROC, LROC, hoje é o X-Men. Bom, feliz que vocês pudessem me juntar hoje. Espero que tudo esteja bem até hoje. Este ano foi o download do PS3 digital do X-Men Arcade. Releisado em 2010, eu acredito que só se levou na história. Há três anos, mas eu ainda tenho ele disponível para mim, e vou mostrar para vocês todos hoje. Então, para sair da prática, vamos voltar para a primeira fase, jogando o rom japonês. Isto é realmente importante, por motivos de movimentos, e eu vou falar sobre isso durante a corrida. Vamos estar jogando na dificuldade de default, e porque todos vocês tão generosamente donataram o incentivo para ele para o 6-player, vamos estar jogando no 6-player cab aqui. E para aqueles que estão procurando um incentivo de donação de caráter, eu estou muito desculpado, eu coloquei muito trabalho nisso, mas eu tenho a sua submissão, e como eu amo os caráteres como Dazzler e Colossus, eles não são tão relícados como o LROC. Então, eu vou entrar na história em 3, 2, 1, e vamos! Sim! Uh! Ok! Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é Storm, Storm tem uma grande velocidade, e vamos embora. É praticamente tudo que ela faz. Vamos ver isso aqui com esses Sentinels. Sentinels são muito mais fácil, e ele realmente vai pegar a Storm para jogar, porque ela realmente é a melhor. Esses inimigos gigantes de hulking, eu não sei o nome deles, então eu só chamo eles Samus, eu acho que eles são muito mais fácil. Eles batem duas vezes, mas não vai bater no outro. Um vai bater no outro. Uma vez que você der um knockdown, você pode fazer OTG, para garantir que eles terminassem. Você vai ver muito disso também, porque é impossível eles matar com um knockdown, se você usar o Mutant Power, e não estamos realmente aqui para isso. O começo, ele parece até um pouco repetitivo, porque são os mesmos carinhas, etc. Mas vai mudando, fica bem legal, cara. Não sei se vai controlar os 6 pés, eu acho que não, para falar a verdade. Particularmente, eu adoraria ver isso. Eu acho muito engraçado um controle. de um golpe a cada vez, e tomar um golpe, e tem um terceiro inimigo ali, então, esse inimigo, tem um índice, e um toma dano. Então, eu quero tentar agrupar mais de dois inimigos a cada vez. A exceção disso, é o último golpe de um combo, que é o Storm Roundhouse, como você vê lá. A tela, quando tem quatro pessoas, ela fica menor. Depois, veja, muito corta a primeira fase. Essas são chamadas para aquele sentinela, que é o MVP. Não é da verdade, que a Storm está também da sentinela, é o inverso. A sentinela está... Só tem 5 ciclos de hits, mas, ele é realmente pequeno, parece um boneco do Comandos em Ação. Então, esse daí, primeiro é fácil. Então, mas só termina de responder a versão de quatro cabines, que é a de fliperama. Então, é legal você pegar alguns vídeos para ver depois, o personagem é muito alto, tipo, ele tampa a tela toda. Você não consegue ver quem você está batendo, porque, imagina, quatro jogadores jogando, com seis inimigos para bater, numa tela que é o tamanho da metade dessa definição, dessa resolução. de forma de descanso. Ou se você usa a notação de luta, ou se você usa a notação de luta, é a direção de luta. Ele faz esse pequeno jab aqui, com a nossa equipe, que é, sinceramente, o melhor movimento no jogo. Ele tem uma grande velocidade incrível, ele tem uma recuperação muito rápida, então você pode simplesmente combinar ele, e você pode ver, você pode ter grupos assim, e ele fica muito, muito forte. Eu não queria que ele descanse, mas ele decidiu que ele descanse, e o que eu poderia fazer com isso. E aí, eu tenho que ficar com ele mais. Agora que nós temos dois diferentes cores para lidar com, as verdes podem anti-air você, como, o seu único projectile é, apenas uma luta. você pode ter uma versão que passava na antiga Fox Kids, que passou na Globo, uma época também. Samus Vermelho é boa. Boa, Samus tinha que ter uma bazuca dessa. Depois, quem não conhece esse game ainda, vai ter um boss, que vocês vão acreditar, como ele vai estar. E vamos ver um pouco mais de eles depois. Boa wall aí. Tirando todos os 1 turrets, é muito forte para o wall. Stormcane, mas é muito forte. Era muito bizarro, cara. Pega algum vídeo para você ver, do Arcade, com 4 pessoas ao mesmo tempo. É impossível jogar. Também, eu quero agradecer, que isso não é, técnicamente, um jogador de velocidade, eu vou usar alguns jogadores de velocidade, mas você tem que fazer um jogo de velocidade, com um jogo de velocidade, com controle de fliperama. É muito mais fácil, né? Eu particularmente, prefiro também, não sou muito fã de jogar no controle. Olha o Blob aí. No final, se você tem a manha, o boss acaba ficando fácil, né? É bem isso, pelo barulho do botão batendo. e esse é o throw. O throw é meio de um problema, porque é Invincible, mas nós fomos capazes de jogar. A razão que eu vou jogar, é o tempo que eu tenho que jogar, porque eu tenho que jogar, para quebrar a sequência. Ele tem bom tempo para o grab, mas não tem a linha do Stormcane 3A. Então, no meio da fase 3, um pouco mais hype de música aqui. Essa fase, já fica um pouco mais difícil mesmo. não funciona, viu, estagnado? Porque na verdade, o share não permite. o único que permite, na verdade, é o... é o Cold, do Final Fight. Então, meu objetivo aqui, é essencialmente, só para manter as coisas como espaço, é tipo, você tem aquela manha, você dá dois socos, o terceiro soco, que é diferente, você vira e dá um soco nas costas. Aí você volta, dá dois socos nele, um soco para trás, dois socos nele, um soco para trás. Aí fica infinito. Tipo, se for full screen, provavelmente, em um segundo. Ok, então, mais crocs aqui. Opa, onde você está indo? Legal, tenho que jogar isso aí. As jogas, como você pode ver, são realmente valoráveis, porque eles podem pegar outros inimigos. Não queria pegar por outro lado. eu tenho que jogar aqui. Eu vou, vou desligar para a esquerda, para ter certeza que eu posso pegar isso. Uh, eu tenho um pouco de mão. Esse cara é uma nução. vamos ver se ele vai conseguir sem tomar dano. Não. Ok, eu saí. Então, com o B-Head, essa luta é só... é só enrolação. Tipo, se os Swarms te levam, você pode realmente estar em algum problema. O que ele fez, é ok. Eu tenho um pouco antes de memes, então, vamos fazer algumas donações, não é? Eu não pratico muito o round de B-Heading Up, desse jeito. Final Fight. Eu gosto muito do Hagar. Então, cara, o cara que você bate, gruda, dá duas cabeçadas, pula e dá um pilão, não tem igual. o cara que sabe isso até agora. é muito triste que eles não vão ouvir o Colossus. Como eu disse, eu tenho que matar numa ordem certa os bichos, senão, realmente, ele dá muito dano. Você pode ver ele tá quase morrendo já. Eu vou tentar, eu vou tentar. 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 os heróis pra você escolher, é a Storm, né? O Cyclops, o Colossus, o Nightcrawler, que aqui é o Noturno, o Wolverine, e a tal da Dazzler, que acho que era... Eu não lembro agora qual era o superpoder dela. Não, não é Jubileão. Esqueci realmente, cara, em português, porque ela não é famosa. Apenas lembre-se, ele quer ir ao Windy's, ter o Baconator e o Baked Potato. Mas o melhor mesmo é a Tempestade. Esse boss também é muito fácil. Vamos lá. Ok, vamos para essa fase. Eu fiquei horrível durante a donação de leitura quando aquele Tail Whip conectou comigo. Eu fiquei tipo, não! Vá e salvá-lo com um campeão, como sempre. Então, continuando a nossa jornada para a fase 4, esse é um grande ponto de plot point do jogo. Basicamente, o que aconteceu é que Magneto se tornou na cidade em todos os rios para garantir que ele pudesse capturar tanto a Kitty Pryde e o Spur. Ele começou com a Storm. A Storm é mais fácil mesmo. E é bem o que você falou, viu, Jonathan? Os cara tem super poder, ela controla o tempo, mas ela pega a espada do Rafael, da Tartaruga Ninja, e vai bater. Eles ainda têm o mesmo Tail Whip, mas eles também têm esse realmente degenerativo de fogo de yoga que apenas dispara a você e parece muito horrível. a Tartaruga Ninja. Ele também foi um bom anti-air. Então, isso faz muito difícil para nos aproximá-los. Já, cara. Já. Mas não... Nossa, não bato o tempo dele. Nem só. Eu joguei a versão de arcade, não joguei esse remake. Eu gosto muito de... Se eu for parar para enra no Mirrenap clássico, é no que a do Capitão América e os Vingadores. em geral, mas o... o Super NES... bem fixe. Tem sim, cara, mas não passa muito de 5, não. Acho que a anterior que tinha o Crocodilo, os robôs, tinha acho que 8. o poder. O poder ele gasta. Na verdade, ele acumula depois de uma certa fase. O... KM Treco. É esse mesmo, cara. Capitão América and the Avengers. Bom, cara, os boss realmente não tem uma estratégia muito fácil, eles são bem difíceis. E aí, tem fase que você voa, tem fase que você bate. Um... War of the James eu acho bom também, mas ela é meio... classicão. Porque, quando os Sentinels estão ligados, tem fase que você voa, com você, eles são prontos a começar a jogar jogadores em você, e você realmente não quer isso. O Capitão América, eu acho ele bem... bem difícil. Sempre joguei com o Homem de Ferro. E deixei eles me aproximarem, assim, eles não podem voltar para mim. O único risco real aí, é que eles podem jogar jogadores em uma distância. Mas, talvez não seja bem. Ah, tá aí. Ele falando que a única dificuldade aí, nessa fase, é manter a distância. Não deixa... ficar de longe. vai lá, usou o poder agora, que foi necessário, porque vem um exército de Samus. É, não tem como. uma coisa que não tem mais, se a gente parar para pensar nos jogos atuais, quando tem... falando de muito inimigo, quando tem muito inimigo, a tela dá uma lagada, né? Hoje em dia não tem mais isso, o que eles fazem para controlar, né? 3A, como eu estou usando aqui, é extremamente bom contra ele. Ele tem uma lista de três movimentos, mas apenas um que me preocupa, e é aquele ataque de laser que usa lá. Como você pode ver, a razão de que foi desculpa. Ele grita, solta o poder ruim, e perde. E ele me pegou lá, porque eu não respeitava seus iframes. Então, eu tive que jogar até mais. Vem comigo, eu vou ter um tempo quieto aqui. É, que na época não era FPS, né? Não sei se eles tinham um outro nome, mas era bem isso mesmo. Uou. Ok, nós conseguimos. Oh, eles ficam tão assustados quando ele te derrota. É, eu lembro disso. Me dava desespero quando eu lagava. Você não tem uma escolha. O espaço é enorme nesse jogo, não, obrigado. Ok, então, a fase 5 é uma das minhas fases favoritas do jogo. Eu acho que é uma das mais longas, mas ela te deixa fazer um monte de muito tempo, como um jogo, assim como um jogo. Eu vou pegar esse cara em um lado de uma esquina. Obrigado. Um, dois, 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 dois. Então, esses dois, esses dois que eu ia fazer com uma coisa que eu ia fazer com um jogo para um pouco, mas por agora, eu vou passar esses dois para uma esquina. um dos melhores jogos de B&Up. Porque você não bate, você dá tiro. Formando era mais da hora. Basicamente, como os bairros desse jogo. Você sabe, clima mais rápido do que eles correm. Se eles passam direto em cima de você, eles podem te aproximar muito mais rápido do que você pode aproximar. Então, é só algo para manter em mente quando você está tentando saber o que é o espaço. de um espaço vertical. É como... o espaço vertical tem muito, muito melhor de um espaço do que você pode fazer. Você pode matar esse cara muito rápido. Não queria expulsar isso. Não sei se esse cara veio aqui. Por favor, as pessoas estão assistindo. Obrigado. Então, meu objetivo aqui é que eu quero tirar esse Samus redor como rápido possível. O que, se ele está fora de escala, ele vai atingir o que é o que é o que é. Eu não esperava isso de volta. Isso foi muito sorte. Ok, você me 1v1 real rápido. Ok. Então, esse é o nosso primeiro mid-boss que, na verdade, joga como um cardillac dinossauro. Eu achava meio chato, porque todo mundo só joga com o engenheiro lá. Eu chamo chamava de mostarda. O do Power Rangers, ele é difícil também. O segundo. O primeiro, ele é fácil. O primeiro, ele é fácil. Eu vou deixar esses drones trabalhar o caminho para o corner. que é o feat em Vanunze. É Mustafa, mas vamos chamar de mostarda, né? No Brasil. eu não faço mais. Eu só vou no corner e deixo eles matar eles. Agora, há alguns Samus para dar. E para as próximas escrituras, vai ser uma coisa com inimigos que você já viu. E também é muito fácil, porque eu tenho que manter para um lado. Então, temos tempo para um minuto. um dinossauro. Logo mais, o melhor bola de termos. É que Cadillac, meu, isso já começa que não era um robô, né? Era um dinossauro e tinha uns caras com metralhadora junto. um dinossauro e um dinossauro e um dinossauro. Boa sorte com o X-Men. Cara, quem gosta de Beira-Nap, dificilmente não gosta, né? De algum jogo. Temos de 55 dólares do Mr. Cab, que diz, vamos lá! Esse é o Yushin. Eu não joguei como Run, mas eu joguei até fechar no Super NES, galera, criança. 250 dólares do Brian Gatlin, save time, kill the Sentinels. É um jogo de estratégia também, porque a hora tem que transformar no Pato Donald, a hora tem que voltar para o Ninja Cego, cara é muito louco. Uh, got a quick strat, I want to show off, but, yes, after that, imediatamente. I'm gonna kill this Red Sam, I'm gonna move the screen, because I have a good goal right now, just one on his arm, and kill this Red guy in the corner. Another quick enemy I want to introduce, and then we have time for one more bear with me. Take out this groundling real fast. Here are the Bone Breakers. The Bone Breakers are also more annoying than they are difficult. My primary strategy for them is just get them to the corner and then we can just move them like this. We have a good idea. We have a good idea, and then we'll head for the boss, and then we'll head for the boss. I got 75 dollars from Digital Ignorance, who says, all the boys have been a game, and they have a game, that they have a game. I've been missing these. I've been missing these. Oh, yes. You can just pick up the first two of them. Billy, the Cormano, and all of them I got just a few of them. Billy, Cormano, Bobby, and Steve. Thank you very much. I enjoyed it. Thank you so much. Don't forget to get off my long run. Here we have a game. Seriously, he doesn't mean he has a gun and he's on a stove. O que ele está perdendo é uma bota de moonshine para começar a chorar com aqueles filhos que estão tentando aproximar a sua casa. Juggs, honestamente, não é um excelente jogo. Um dos melhores jogos de tiro para mim, porque a dinâmica é totalmente diferente. O fato de que ele pode fazer isso como um counter de um hitstun é bem gross. Porque, às vezes, ele me atirá porque o Juggs é muito bom e é muito rápido, como um locomotivo. Mas nada supera um Juggernaut de Bazuca. A Bazuca é maior do que a Storm. Então, se eu tentar atirar algumas vezes, às vezes, vai ser assim, não, filho, só voltar e fazer isso. Falaram para ele, ó, usa a Bazuca que é mais forte, enganaram ele. Observe, quando ele usou a Bazuca, ele não deu dano. Quando ele correu em cima dela, ele deu dano. Ok, então, como eu estava explicando antes sobre o sistema de rank, e, a partir desse ponto, eu vou tentar atirar em cada fase com 2 ou menos de saúde, para garantir que o rank não cresce. Se o rank cresce, nesse jogo, ele vai ser melhor do que a Bazuca. É muito bom. Tipo, os sentinol punches fazem 4 dano e causam um golpe imediato, em vez de ter que combinar você. Então, esse aqui, sendo a fase 6, esse é, na verdade, a fase mais difícil do jogo. É uma das mais difíceis, mas eles estão, basicamente, prontos para atirar tudo. Então, né? Arrancou no tapa, né? Na história original, o Juggernaut, na verdade, o Juggernaut, ele é irmão do Charles. Mas desenrola, né, outras coisas. Outra pessoa tem o rubi de Sitorak, e outro cara se torna Juggernaut. Aí, meio que o Juggernaut deixa o Charles em passo quando ele recupera, tipo, o poder de Juggernaut para o irmão dele de novo. Obrigado. Vou tentar torcer esse turret, isso é realmente risco, mas feliz que eu fui para ele. De aqui, eu vou tentar... Mas, numa treta de Juggernaut contra a Nemesis, eu apostaria no Juggernaut. Isso é realmente assustador quando isso acontece. Estou tentando passar esse turret, e depois vai ficar difícil agora. Mas ele provavelmente vai fechar sem uma reviga. Então, essa coisa... Eles vão acelerar ou irá passar. Aqui está. Ok. Então, eu espero que esse turret também era um bom jogo, cara. Bem lembrado. Em compensação, o Frankenstein era terrível. Interessante. Não falaram ainda. Se for aquela versão de fliperama, que você escolhe um dos dois predadores, a mina ou o cara que tem um braço robô, também é um jogo muito bom. Esse segmento também é difícil. Desculpa, Siren. O que foi? Desculpa. 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 Eu achei como o flash com uma ficha. Eu joguei com uma ficha, porque o Silver Burns é impossível de matar. Dasculpa. É em japonês, eu não lembro agora. O vilão desse jogo, Yoshimi, é o Magneto, na verdade. Agora, Fabio, é... Rando o surfista prateado, cara, é difícil, hein? Difícil. É, mais um boss. Então, na verdade, esse jogo, o mais difícil, acho que é quando fluda muito bichinho, porque o boss mesmo acaba sendo fácil. Eu, Fabio, nunca joguei pra Five Shell, sem você. Eu não acho que é o mais difícil, mas é que a dinâmica do jogo é ruim. Eu acho que um jogo difícil, ele tem que ter uma dinâmica boa, porque realmente aí você vê que a dificuldade do jogo. Agora, contra, eu tenho uns recordezinhos aí, né? Obviamente, não chega perto dos campeões mundiais. Mas o contra, eu sou bom na run. Eu tenho, particularmente, falando do terceiro melhor tempo do mundo, no Marvelous Street de luta. Eu tenho um anti-airmeis de uma distância de ponto-blank. Onde o diving é o melhor jeito de entrar em eles, e é como eu sempre vou tentar aproximá-los. Desculpe isso, por favor. Eu tenho um segmento de quatro deles aqui, então, isso é muito difícil. Especialmente quando eles jogam com o Spiderman. Eu acho que é igual, é o que você joga com o Spiderman ou com o Venom. Que tem a continuação, que é o Maximum Carnage, que na verdade é exatamente igual. Eu achei um pouco duro esse jogo, cara. Ótimo, isso é o que eu falei, cara. Não dá para você matar o Sr. Bones com uma ficha. É impossível. Ele começa num tanque, aí perde a cabeça do tanque, aí perde as pernas do tanque, aí perde não sei o que do tanque. Aí ele lança um míssil da barriga e te mata na hora. É tipo no Tataruga Ninja, o Destruidor no final. Ele é o Rain que te mata na hora. Oi, Luna. Nós temos 10 dólares de um dos meus atores favoritos, Iggy Zig. O Shime, não é o Adamantium, acho que ele viu o que ele está falando. O Adamantium é o que você joga só com o Wolverine. E é horrível, porque além de ser Birenap, ele tem tempo para matar. Então você tem que ser muito rápido. O poder da barba, eu aprendi. Com o Dexter, isso. Alguém entendeu a referência. Muito bom, Tropson. Uau, não sei como o Iggy faz isso. Ele é tão incrível em escrever com comentários de donação, acho que. Cara, agora o Cavaleira que falou da fita vermelha. Eu não lembro agora quem lembra do Super NES. Algumas fitas realmente tinham couro. Todos os bosses que você teve que reforçar aqui, têm reduzido a saúde. Os strats praticamente permanecem no mesmo. O Samurai Shodown tinha fita preta, flambucana original. Esse foi um jogo muito complicado, porque você não tem um mundo para lhe ativar. Eu poderia, por todos os motivos, continuar em formos dos bosses e lutar mais de tempo. Eu não sei. 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 Nemo, por favor. Aqui está. Um pouco de comportamento ali. Ok. Eu sempre joguei com o Sabre Wolf. Mas o melhor para speedrun é o Full War. Agora eu sei o que está acontecendo. Ok, legal. Então, eu vou explicar para o Nimrod reflito. É, essencialmente, o mesmo comportamento que antes, mas eu tive que deixar ele vir para me no final. Então, meu objetivo é que não vai ficar em formos dos bosses. O que é que nós temos que deixar esse Nimrod e Jugs para o último fim do jogo. Então, eu vou passar por mais donações, se você não importa. Acabado. Nós temos... $100 do GoodGun. Ele diz que eu lembro o nome do filho e agora eu estou jogando com o Aladim. Estou assistindo o Aladim agora. Obrigado a todos os que estão fazendo o Aladim. Tem o do Mega. O do Mega eu acho muito bom. E nós temos $10. Do Rotor Storm 431. E agora, o Rotor Storm 431 aqui. Essa vai ser a minha última donação para o evento. Boa sorte para o Elrock e para o resto dos jogadores. Pô, estagnado. Você mandou uma verdade agora. É difícil porque... Eles estão usando a arte do quadrinho mesmo. O Aladim é um parceiro do K.Y. Speedrunner, então agradeço a ele. Continua. Você está bem. Desculpe de me interromper. Não se preocupe. Estamos bem próximos. Vamos fazer um novo desafio. Vamos fazer um novo desafio. $500. Não, na verdade, desculpe. Uau, nós temos... É de R$10.000. Então, temos de R$3.500. Não tem como não gostar do Juggernaut. Só que o cara perde o capacete com dois tapas. Sim, eu tenho esse episódio também. Todo mundo é gás. Os Jugs estavam meio que esperando eles, como nós fizemos antes. Embora, estar com 3 de saúde é terrível. Porque tudo... O 2 não. O 2 eu acho confuso. O 2 eu acho confuso. A versão japonesa... Toda a versão japonesa de jogo é redonda. A versão japonesa... Toda a versão japonesa de jogo é redonda. O ataque mais perigoso que ele tem é esse... Que é muito rápido. É rápido do que qualquer coisa que eu já sabia. Então, eu espero que isso não aconteça. É isso mesmo. Um soquinho preguiçoso. O que ganha o jogo no Miranap é o jogo preguiçoso. O que ganha o jogo no Miranap é o jogo preguiçoso. Mas aí vai ter um plot twist quando o Magneto morrer. O ciclo que tem muitas flores. Eu vou usar o poder de muta aqui se eu tivesse uma. Mas... Alesss! Não era um buraco. Charles vai nos dar em subtítulos. Magneto. Eu tenho o jacket para esse. Ok. Para a última sala, nós temos a refeição de saúde, que é muito legal. Espero que todo mundo goste das memes que o Magneto vai nos implorar. O Magneto vai se der em como o Kooli. As mesmas cores e tudo. Então, para ir para os ataques. Magneto é muito legal. O Magneto é muito legal. O Magneto é muito legal. A cor é branca, né? Normalmente. Então, não obrigado. O S.H.I.E.L.D. é o mais relevante. E o logo, né? A dor do jogo, ela é maior. Porque ele copava a fita inteira. Tanto que tinha a época que tinha o Super Nerds. Que você podia destravar, né? Que era quando eles derretiam a trava. Do controle. Do controle. Do controle. Do controle que o Mystique tinha, que era muito assustador. Então, eu só vou fazer certeza que eu poderia derretir o que eu posso. O que foi muito legal. O que foi muito legal. O que foi que ela disse que foi muito alto. É, o campo. O campo. O campo. O campo. O campo. O campo. Qual a pode воды. Tervil? O campo. É muito insights. E aí. Esse é muito legal. A tempestade. Na verdade assim, quem escolheu foi o Runner, né? O A Rock que escolheu, e ele sempre joga com ela porque ela é a mais fácil. É, acho que vocêлов. No final fight Dois soquinhos preguiçosos Trava o cara Vai lá, morrendo Eu não entendo vilões Que Paulo no meio da luta Pra falar alguma coisa Nunca entendi O Shao Kahn não O Shao Kahn ele te mata E depois ele te zoa Esse daí não é de Super NES Porque na verdade Ele nunca teve esse jogo Super NES Ele era de fliperama De arcade Mas aí tá jogando o remake Que foi lançado em 2010 E aí ele destruiu o Magneto Destruiu o planeta Saiu voando no jato Temos um no miss Isso foi muito lindo E GG O Magneto foi destruído O X-Men foi feliz em Resgatar o Professor X Voltaram pra Terra Aí ó, a referência dos quadrinhos Pra quem não tinha entendido Esses são os personagens Que você poderia escolher Esse é o noturno Pra galera mais nova Que não tinha entendido Esse é o noturno Pra galera mais nova Que não tinha entendido Essa é a tal da Desla Não faço ideia Quem seja E um último shoutout Para o meu nephew Reis Seu 8º aniversário Hoje Wow Ele estava Apenas na canva E aí E aí Vocês continuem donatando Vai ter o endgame GDQ 2021 E vocês tiverem um maratão fantástico Eu vou estar ficando com vocês Tchau Cuidado É isso gente Acho que acabou Obrigado aí Pra quem acompanha Meus comentários A gente trocou bastante ideia Sobre o beat'n'up Jogos antigos Foi entrar Celeste Eu estou saindo fora Queria agradecer A participação De todo mundo Muito legal Realmente Conversar com vocês Essa troca de ideia Quem quiser ir Me seguir no meu canal É só colocar Cachorrinha No No tweet E tamo junto Aí Agora vai ficar Vocês vão ficar Na companhia Do Flatterfly Da Promestroll É isso gente Obrigado novamente Tamo junto Um abraço $25 From phantom Cereno Do Flatterfly